Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu